A maioria quer a facilidade. Só que o que acontece? Como a maioria quer a facilidade, quando a maioria vai disputar uma vaga de emprego, o salário vai lá embaixo. Porque está todo mundo igual, está todo mundo estagnado. Não tem diferencial. Não tem diferencial. A boa remuneração está no diferencial do profissional. É o que aquele profissional entrega de diferente. É o que aquele profissional pode entregar que o outro não consegue entregar. O que ele faz de melhor? Isso está no trabalho, está na limpeza, está na organização, está na qualidade do pacote que você entrega para o teu cliente, está na velocidade que você atende, está na garantia que você entrega, está no tratamento que você tem como ser humano, junto com aquela pessoa. Então, o fato é o seguinte. O operar está na gente. A gente tem que fazer a diferença. Eu pergunto para você o seguinte. Quantas pessoas hoje no mundo da eletrônica estão capacitadas a fazer manutenção de drones? Quantas pessoas no mundo da eletrônica hoje estão capacitadas a fazer manutenção de drones? Hoje está cada vez mais disseminado no mercado o drone, seja para você fazer inúmeros trabalhos. Tem muito setor, área da agricultura, que hoje já faz pulverização com drone. Tem galera que faz mapeamento de relevo, de terreno, das coisas que estão acontecendo ali em uma determinada área da sua fazenda. Enfim, por drone. Quantas prefeituras estão fazendo mapeamento dos terrenos, de como estão as casas, a área construída. Quantas cerimônias de casamento. Só que o fato é o seguinte. Quanta gente quer pegar e quer fazer um curso de drone para que você comece a aplicar a manutenção de drone? Com isso, começar a ganhar muita grana. Por quê? Porque o drone custa caro. Quanto maior a tecnologia do drone, maior o investimento que você tem que fazer para poder obter, para ele realizar o trabalho para você. Consecutivamente, a manutenção dele vai ser um pouco mais cara. E quem faz essa manutenção hoje? Pesquisa aí manutenção de drones. Eu tenho curso de drone hoje, a resposta ainda não, Rafael. Por quê? Porque o nosso foco ainda é o profissional faixa branca. É quem está dando o primeiro passo no mundo da eletrônica partindo do zero. É ensinar a base da eletrônica partindo do zero para gerar a base necessária para a galera buscar a especialização depois. Se você faz o que todo mundo faz, a chance de você ser bem remunerado é menor. Agora, se você faz o diferencial, se você busca aquilo que é diferente, aquilo que é mais difícil de fazer, a chance de você ser uma pessoa que é faixa preta, uma pessoa que é muito bem remunerada e que pode ter um serviço profissional maravilhoso é gigantesca. O fato é o seguinte, que você vai sim conseguir ganhar dinheiro com manutenção eletrônica, em qualquer área. Você vai conseguir ganhar dinheiro com manutenção eletrônica de TV, de micro-ondas, de máquina de lavar, de placa de geladeira, de tudo. Você consegue? A resposta é sim. Vai ganhar muita grana? Na quantidade você vai ganhar. Porém, você vai ganhar mais dinheiro na manutenção que ninguém faz. Por quê? Porque tudo no mercado, o que é? Oferta e procura. Oferta e procura. Oferta e procura. Se tem muita gente procurando e pouca pessoa que trabalha aqui, o que acontece? Você tem muita procura e pouca oferta, preço sobe. Tem muita oferta e pouca procura, o preço desce. Então, se você faz o que as pessoas não fazem, automaticamente você consegue um salário maior. E detalhe, quem aprender eletrônica partindo do zero, se você aprende eletrônica partindo do zero, você está sendo capacitado para trabalhar em tudo aquilo que vai existir no mundo, porque a eletrônica está em tudo. A eletrônica está em tudo. Tudo terá eletrônica. Essa xícara de café, uma hora ela vai ter um chipzinho eletrônico aqui. A pergunta que eu não quero acalar é a seguinte. Quem não aprender eletrônica vai estar atualizado no mercado de trabalho? A resposta é não. Então, é por isso que você tem que aprender a eletrônica partindo do zero. Quando você aprender a eletrônica partindo do zero, a eletrônica vai estar junto com a área de tecnologia da informação, consciência da computação, com a área de produção agrícola, com qualquer coisa. A eletrônica vai estar em todos os nichos, nos veículos autônomos, nos robôs que estão dentro das nossas casas, fazendo a limpeza. Daqui a pouco vão ter animais eletrônicos. A eletrônica está em tudo. Vale a pena fazer manutenção em placas eletrônicas? A resposta é sim. Porque a manutenção eletrônica traz conhecimento infinito. E quem busca o diferencial vai realizar os seus sonhos, vai gerar dinheiro e vai gerar sucesso. Responder que não vai dar certo é a resposta de pessoas acomodadas. Que a eletrônica não dá dinheiro, que a eletrônica não tem sucesso, que a eletrônica não tem mais oportunidade de ir lá no futuro. Tudo isso é acomodado. Tá bom? É só acomodado que fala isso. Você, na dificuldade, tem que chegar à oportunidade. Quem é acomodado, na dificuldade, vê insucesso. O comprometido, na dificuldade, vê oportunidade. Anota aí, gente. O acomodado, na dificuldade, vê insucesso. O comprometido, na dificuldade, vê oportunidade de evolução, crescimento pessoal. Então, a pergunta é vale a pena fazer manutenção em placas eletrônicas? Por quê? Porque traz conhecimento, traz dinheiro, traz oportunidade, traz evolução pessoal, traz evolução profissional, traz capacitação, traz atualização para o mercado de trabalho, traz reconhecimento, se você busca aquilo que é diferente. Então, como é que você vai falar que manutenção eletrônica, ou aprender eletrônica, não dá resultado? Fala para mim. Não tem como discutir, pô. Essa é a minha opinião, gente. O que você ganha fazendo manutenção eletrônica, desenvolvendo eletrônica? Tudo aquilo que a gente falou, né? Então, essa é a opinião do professor Rodolfo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí